Houve um 13 de outubro que o mundo não consegue esquecer. Uma sexta-feira, há 24 anos. Naquele dia, um avião da Força Aérea Uruguaia caiu na Cordilheira dos Andes com 45 pessoas. Durante 72 dias, quem escapou do desastre lutou contra o frio e a fome. Como último recurso, os sobreviventes decidiram comer a carne dos que morreram na queda. Hoje, um dos sobreviventes lembra essa história, em que a vontade de viver foi mais forte que o tabu. Outubro de 72, uma sexta-feira, 13. Jogadores e um time de rugby do Uruguai, parentes e amigos, atravessavam a Cordilheira dos Andes, num avião da Força Aérea Uruguaia. Eles iam em direção ao Chile, quando enfrentaram uma tempestade de neve sobre a Cordilheira. Em instantes, o passeio virou pesadelo. A asa direita do avião bateu numa montanha. A fuselagem partiu e a cauda se soltou. Em meio ao pânico, alguns foram sugados de dentro do avião e caíram na Cordilheira. Em vez de se chocar de frente com a montanha, aconteceu um milagre. O avião deslizou na neve até parar. O empresário Álvaro Mandino era um dos 45 passageiros do voo da morte. Álvaro é uruguaio e vive há dois anos em Porto Alegre, onde tem uma empresa de importação e exportação. Álvaro é casado e tem quatro filhos. 24 anos depois do acidente, nem ele nem os amigos conseguem lembrar detalhes da queda. Acho que tu bloqueia naquele momento, acho que o medo, o pânico, sei lá, não sei. Naquele momento certinho, acho que ninguém de nós conseguisse lembrar. Tu fica um pouquinho derrumpiado naquele momento. Tu não acredita que tu está acontecendo. Tu está no meio da nada. Apenas ele e 15 amigos sobreviveram à queda e a intermináveis 72 dias de solidão nas montanhas geladas. Um ponto perdido entre a Argentina e o Chile. No décimo dia do acidente, ouviram num pequeno rádio que a operação de salvamento tinha terminado. A partir desse momento, a gente também começou a sentir que tínhamos que sair por nossos meios. Tinha que fazer da neve, água, quando tinha sol. Porque se não tinha sol, tu tinha que comer neve. Não tinha outra maneira de matar a sede. O que mais chamou a atenção do mundo na tragédia dos Andes foi a decisão do grupo de consumir carne humana para não morrer de fome. O filme mostra o dilema dos sobreviventes uruguaios que praticaram o canibalismo. Além da carne dos amigos e parentes mortos, eles raspavam ossos para garantir uma dose diária de cálcio e continuar vivos. Em Porto Alegre, Álvaro disse que o grupo não considera canibalismo um tabu, mas demonstra desconforto em falar sobre o assunto que chocou e dividiu o mundo na época. Não tivemos escolha. Tu está numa situação limite. Tu tem que se situar naquele momento. Tu está longe de tudo, está no meio da nada, está morrendo de fome. E tu morre de fome, realmente. A decisão foi difícil. Foi uma decisão muito espiritual. E acho que eu queria que se eu tivesse morrido, eles tivessem feito a mesma coisa que eu fiz. Porque o corpo em si não é nada. O que é a ciência nossa, o espírito. Então, foi o corpo de Deus que a gente comeu. Foi só isso. Não é nada. Álvaro sobreviveu em condições difíceis. A 4 mil metros de altura, com temperaturas de até 40 graus abaixo de zero. No limite do suportável para o ser humano. Com a experiência, ele aprendeu a dar um novo valor à vida. O mais importante é que a vida vale a pena, tá? A vida é difícil para todos nós. Todos nós temos momentos, eu já passei por esses aí, e por outros também, tá? Mas tu tem que olhar a vida com carinho, tá? Tu tem que olhar a vida com carinho para os outros, se preocupar com os outros, se puder, tá? Ter muita fé, e... Eu acho que é por aí, tá? Humildade, se ajudar o máximo que a gente puder, os uns aos outros. Porque eu acho que é isso que está se perdendo nesse mundo hoje, tá? Está cada um no seu caminho, tá? E se todos nós nos preocupássemos um pouquinho dos outros, essa vida melhoraria muito.